A Bíblia, como qualquer ferramenta, pode ser usada errada. Aí a pessoa diz, mas pastor, eu sempre obedeci a Bíblia e acabei sendo prejudicada. Mas aí... Pode ser usada errada. Aí a pessoa diz, mas pastor, eu sempre obedeci a Bíblia. Então, mas obedeceu errado. Porque a Bíblia tem que ver... A Bíblia, você tem que ver o seguinte. Que ela deve ser usada de uma forma certa. Se ela for usada de uma forma errada, ela vai produzir muitas coisas ruins. A pessoa obedecendo a Bíblia de forma errada, pode até morrer. Entendeu? Ou seja, a interpretação da Bíblia é necessária. Não podemos ler a Bíblia sem interpretar. Somente alguns teólogos doidos que dizem, não, a Bíblia não pode ser interpretada. Ela tem que ser usada do jeito que está. Não é assim. Não é. Porque tem muitas coisas que nós não podemos usar hoje. Muitas. Mas muitas mesmo. Tem que haver uma interpretação. Né? O perigo da Bíblia é isso. O perigo da Bíblia é a interpretação errada. Quanto? Eu já vi jovem cortar pênis com a gilete. Porque ele leu aquela palavra. Né? Se tem alguma coisa que te escandaliza, corta. Né? É. E o cara vai fazer o quê? Vai sacrificar o filho para Deus, como fez Abraão? Ou como fez aquele rei doido que matou a filha para Deus? Então, assim, tem que saber. Ninguém vai poder ter mais de um pé de roupa. Por quê, pastor? Se a pessoa tiver mais de um pé de roupa, a Bíblia diz que tiver dois, dê um. Então você não pode ter dois nada. Né? Então, a Bíblia é uma ferramenta. Quem trabalha com ferramenta sabe que você não pode pegar qualquer ferramenta e usar em qualquer hora. Cada hora é uma ferramenta. Então, tem uma parte que você, né? Com a Bíblia dá tempo para tudo, então é uma maneira de você interpretar tudo. Né? Então, a Bíblia tem que ser interpretada assim. Independente, às vezes, nós colocamos nossa cultura na Bíblia. Por exemplo, quem é fuxiqueiro? Aí diz, nada que está oculto ficará oculto. Porque é fuxiqueiro, quer saber tudo da vida dos outros. Quem não quer correr atrás, lutar e diz, olha, o trabalho é só de Deus. Nós não precisamos fazer nada. Deus é quem faz tudo. Então, aí já é aquela interpretação que a pessoa faz da Bíblia, que é uma interpretação pessoal. Né? Interpretação pessoal. Mas aí, essa pessoa está usando a ferramenta errada na hora errada. São mensagens subliminares, pegadinhas. É. Ah, sim. Cada um interpreta de um jeito. Eu não entendi, Ana Maria. São mensagens subliminares, pegadinhas. Esse negócio de som baixo, é? Ah. Rapaz, senhor, pastor, temos que ser no mínimo inteligentes. A interpretação preguiçosa. Assim, o cara que é preguiçoso, diz, olha, eu não preciso fazer nada. Quem precisa fazer é só Deus. Eu não faço nada. Quem faz é Deus. O indeciso. Quem decide as coisas é Deus. Eu não decido nada. Quem decide as coisas é Deus. Eu não decido nada. Né? Ou seja, você pode usar a interpretação da Bíblia para os seus instintos. Entendeu como é a coisa? Aí, por isso que a Bíblia é interpretável. Não dá também para a gente pegar a Bíblia e usar. Assim, no seco, sem ter uma explicação. Temos que ser no mínimo inteligentes. Silva Regina Salles. Deus te abençoe, Silva. Gosto de ouvir você. É. Então, assim, a Bíblia é um grande livro. É o livro dos livros. Essas coisas de ter duas roupas, dar uma, estar na Bíblia, pode ser uma pegadinha. Sim, pode ser uma pegadinha. É, Ana Maria. Porque é o seguinte, a pessoa, às vezes, tem mais de uma coisa, mais de duas, porque trabalhou para ter. E o cara que não trabalhou, ou não teve sorte na vida, não tem. Então, o cara vai dizer, não, fulano tem três casas, então tem que dar duas e ficar com uma. Não. Ele vai alugar. Eu conheço um cara que tem dez, quinze, tem até cinquenta casas, vive de aluguel. Aí, se ele pegar essa parte da Bíblia, ele não vai poder ter cinquenta casas. Ele vai ter que ter uma, e o resto tem que dar. Até mesmo o livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e comiam tudo em comum. Você pode fazer isso hoje? Você pode fazer isso hoje? Me diga. Não pode. Porque eles ficaram pobres. Os discípulos lá de Israel ficaram pobres, precisando de esmola. Você começa... Você pode fazer isso hoje? Me diga. O sol está bom. Não pode. Porque eles ficaram pobres. Os discípulos lá de Israel ficaram pobres, precisando de esmola. É, os discípulos de Jerusalém, aquilo que às vezes um irmão prega na igreja, olha, irmãos, eles vendiam tudo em comum. Primeiro, isso é hipocrisia. Porque esses pastores que pegam isso, não tem em comum. Vai pedir o carro dele emprestado para ver se ele empresta? Hipocrisia. Já ouvi gente dizer, olha, os discípulos, no livro de Atos dos Apóstolos, vendiam suas propriedades, não tinham apego e davam para os outros. Aí você diz, e aí, pastor, me presta o teu carro. Pastor, deixa eu morar no teu apartamento. Não deixa, não. Por quê? Porque é só na filosofia. É, ok, obrigado ao senhor, né? Então, a questão tem que ser interpretada. Eles fizeram isso para tentar fugir da grande perseguição romana e judia, e tentar sobreviver à perseguição. E conseguiram, mas ficaram pobres. Sabe por quê? Porque se você vende tudo e come, vende tudo e come, qualquer pessoa, pode ser quem for, vender tudo e comer, daqui a pouco não vai ter nem o que comer. É, eu já vi pessoas ficarem vendendo as coisas, vendendo as coisas, isso é traumatizante, gente, principalmente na idade. Você, depois dos 50, não venta de fazer isso, não, que você se lasca com bíblia e tudo, você está errado. Principalmente depois dos 50, seja pastor, missionária, empresário. Eu já vi pastor pedindo um cesta básica. Então, você tem que ter uma reserva, alguma coisa na vida para sustentar. Mas a pessoa começa a vender tudo, aí começa a vender casa, só não vende a sogra. Aí sai vendendo, sai vendendo, sai vendendo. E quando ele não tem mal o que vender, ele passa fome. Então, tem que ter algo que mantenha, né? Mantenha. Então, a bíblia tem que ser interpretada, né? O senhor falou hoje do pasteleiro, sim, exato, exato, Maria do Carmo. Tem coisa que não dá para levar o pé da letra, sim. Tem coisa que não dá para levar o pé da letra. A bíblia tem que ser interpretada. Por quê? Porque são milênios de distância. Entre o casamento de Abraão e o seu casamento, existe 5 mil anos. 5! Não é 10 dias, 50 anos, é 5 mil, 4 mil e poucos anos. Tem gente que vende a cueca e não consegue ficar com nada. Quando começa a vender, é para se lascar. O cara deve passar fome. Se tiver de passar, que Deus não deixa, porque a bíblia diz que Deus não deixa, não venda nada que você tem, compre mais. A não ser que você seja um vendedor. Mas, mesmo assim, você dá uma de vendedor, vai vendendo tudo que tem, depois não tem mais. Tem quem comprar sogra? Tem, depende da sogra, né? Tem uma soguinha que dá um caldo de feijão. Devemos ter equilíbrio, sim. Igual diz o provérbio, para não sermos como formiga e a juntar para no inverno não faltar. É. Então, eles venderam porque eles pensaram. Alguns deles, essa parte dos apóstolos, por exemplo. Alguns achavam que Jesus ia vir amanhã. E Jesus não veio amanhã. Outros disseram, é, vamos vender e comer. Alguns dizem que foi necessário para eles sobreviverem à grande perseguição rumana e judia. Que eram os dois perseguindo. E outros disseram que foi um frenesi que deu. Que eles venderam tudo. As suas propriedades. Não era melhor eles venderem e comprar em outros lugares e fugir da perseguição, né? Lembre-se que nem tudo que nós fazemos Deus aprova, tá? É. Aí o caba diz, eu vou pregar na janela 10 para o 40. Aí o pastor presidente vai. Aí o cara chega lá e é assado no fogo. Não conta isso para você, não, né? Não. É porque é um mártir, sim. Manda o pastor presidente ir. Quer ser mártir? Não, pastor. Então, a Bíblia tem que ser interpretada. O problema é que tem gente que interpreta errado. Tanto para o bem quanto para o mal. Mas é necessário interpretar. Tem boas interpretações. Mas todas as interpretações da Bíblia são humanas. E a própria Bíblia também é humana. Porque foi feita por Deus, mas foi escrita por homens. Então, tudo que é feito por homens é falho. Tanto na interpretação, mas é o que nós temos, né? De melhor. O que tem de melhor nessa terra para melhorar a vida da pessoa é a Bíblia. Agora, você pode usar a Bíblia para se lascar. Você pode usar a Bíblia para morrer. Você pode ficar coçando o saco de dinheiro todinho e dizer, não. Quem faz as coisas é Deus. Eu não faço nada. Nada. Vou fazer só dormir. Mas só que a Bíblia não é feita de um versículo só. A Bíblia diz que você levanta a formiga, trabalha e você está dormindo. Você está correto. Não pode ir aos países que matam o cristão. Não pode. Para que valhar? Não pode. Não, não pode não. Eles não querem. Dá para entender que eles não querem? Mas se o pastor-presidente quiser ir, vá, meu irmão. Vá. Vai não. Nenhum. Nenhum vai. Eu nunca vi o pastor-presidente ir. Ele manda os caras. Só que a gente pensa assim, que eles não vão matar a gente, porque Deus protege. Mas eles matam. Mas mata bem matado. Eu já vi cenas terríveis. Até o ponto de não dormir à noite. Então, assim, a Bíblia, ela é necessária a interpretação. Porque se ela não houver a interpretação, o que nós faz? Nós caímos num buracão. Uma má interpretação faz a gente ficar... Exemplo. Eu vou citar, eu podia citar milhares de exemplos. Mimi. Mimi e lalharerés. Quais são os exemplos? Eu já vi mulher deixando o marido, porque o marido tomava cerveja. Então, ela dizia que Deus é trevas e luz, trevas e luz. Eu digo, mulher, mas tu já está casada há muito tempo. Mas trevas e luz, trevas e luz, trevas e luz. Mulher, só por causa de uma cervejinha, mulher. Trevas e luz. E ela foi congregar exatamente numa igreja que o pastor é dono de uma fábrica de cerveja. Ai! Como é? Deixou o marido, porque o marido tomava cerveja. Sim. Aí foi congregar numa igreja que o pastor é dono de uma fábrica de cerveja. Ah! E o pastor é doido por cerveja. Ah! Ah! É uma loucura, velho. É uma loucura. Está entendendo? A viúva deu tudo que tinha no bolso. A viúva não vendeu tudo para dar, não. Você vende tudo para dar? Não precisa. O seu dismo, a sua oferta é o suficiente. Para qualquer igreja viver. O dismo e a oferta. O pastor tem que trabalhar em cima disso, né? Agora, se você tem um voto especial, aí é outra coisa, né? Outra coisa. Então, às vezes, o que é tido como crentinho, crentão de Jesus, às vezes é uma interpretação errada da Bíblia, às vezes é uma interpretação cultural, né? Brinco, batom, a gente diz que era do diabo, do cão, da besta fera. Onde é que está isso na Bíblia? Se as judeus usavam brinco, batom de ouro, até ouro no cabelo usavam. Então, respeita a cultura, respeito. Mas aí, e também tem que ver a questão cultural, né? É. Por que Deus deixa os bons morrerem? Eles não podem agir? Ah, então, o cabelo é com um revólver, bem bom. O cabelo diz, eu morro, mas eu levo um bocado com eu. O que você sabe assim, eu acho que a igreja está se metendo em um ambiente que não quer ela. Tem gente que nasceu para isso. Nasceu para brigar, fazer guerra. Ele quer o negócio de mensagem de Jesus? É, a igreja também não tem o direito de ir. O cara não quer Jesus. A igreja vai forçar o cara? Né? Essa mulher precisava de discernimento. Todos nós precisamos, é verdade, de discernimento. Sem discernimento, a gente está tudo lascado. Então, a Bíblia tem que ser interpretada. Se não for, nós se lasca. Tem que ser, gente. Tem que ver o contexto da coisa. Como era esse contexto. Roupa, mulher não usará roupa de homem. Mas homem e mulher não usavam vestido? Hã? Homem e mulher usavam vestido. Só se diferenciava a cor. Entendeu como é a coisa? Então, já entra outra questão aí. Agora, qual é a melhor interpretação? A melhor interpretação é do seu pastor. É dos seus líderes. Mas, mesmo assim, você tem que ter um olho no gato, no peixe. Porque todos nós podemos pisar na bola e feio. Entendeu? A Bíblia veio para trazer vida para você e não morte. E não morte. Mas, se você não interpretar direitinho... É a mesma coisa do que eu quero dizer. Olha, eu sou militar, mas não uso arma. Isso aí, um amigo meu chegou e disse. Eu sou militar, pastor, mas eu não ando com arma. Se você está errado, irmão. Mas é porque a arma... Digo, onde é que está isso na Bíblia? Anjo anda armado, por que você não anda? Você não é militar? Você vai comprar uma pistola dessa de 30 tiros e vai pegar duas, botar uma no bolso e soltar outra na outra. Ele hoje anda com duas, né? Sim, porque ele não é militar. Os inimigos dele estão em todo lugar. Então, meu amigo, se prestar a usar, use. E é para usar mesmo. Mas aí, quando é que está na Bíblia isso? Alguém olhou e disse isso aí. Está entendendo? É. Então, eu quero comprar uma Bíblia de estudo, pastor. Qual você me indica? Tem muitas na internet. Tem muitas Bíblias de estudo na internet, né? Engraçado, eu não tenho nenhuma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia de estudo, Nova Vida, mas ela já passou. Ela é muito boa. Ela está lá na igreja. Bem veinha, né? Bem veinha, sem capa. É muito boa a Bíblia de estudo, porque tem aquelas partes embaixo, né? O que é sonhar estando em uma fila, alguém entrar na sua frente? Ah, vamos ver isso aí. Então, a Bíblia, a Biba, tem que ser interpretada. Se não for interpretada, né? Agora, assim, se você é judeu, você interpreta a Bíblia de um jeito. Se você é católico, interpreta de outro. Só uma palhinha, só uma palhinha. Não terás imagens de escultura. A Bíblia não fala não terás imagens de escultura? Antigamente, tinha crente até que não deixava a pessoa ter imagem do pai. Dizia que era de oratria. Mas o templo de Salomão, por mais que tinha imagem, era de anjo. Em cima da Arca da Aliança, não tem imagem de dois anjos? Não terás imagens de escultura, nem do que tem em cima do céu, nem debaixo da terra. Mas em cima da Arca da Aliança, tinha dois anjos. Então, tem que ser interpretada. Você está entendendo? Sim ou não? Olha bem, aqui a Bíblia diz. Não terás imagem de escultura, nem daquilo que está sobre os céus, e nem debaixo dos céus, nem debaixo da terra, nem debaixo da terra, debaixo do céu. Sim, porém, A Arca da Aliança, tão falada pelos crentes e pelos judeus, tinha dois anjos, talhados em ouro, era uma escultura, um tocando a asa no outro, e Deus apareceu no meio como se fosse uma televisão. Então, está descumprindo a Bíblia? Ou não? Você está entendendo como tem que ser tudo interpretado? Se não for interpretado, não dá. Não dá. Agora, sim, como nós somos limitados e falhos, também a imagem de serpente de bronze no deserto é exato, diz que music. Eu esqueci isso aí, né? Então, não terás imagem, Deus mesmo mandou fazer uma imagem. E a cobra da onda é da terra. E a Bíblia diz, não terás imagem de escultura, mas isso é para adorar. Para adorar. Porque o próprio Deus mandou fazer as serpentes. E a serpente era uma imagem feita de bronze. Então, assim, nós temos que aprender a viver com o limitado e o erro, porque nós somos limitados e temos erros. e, com isso, também interpretar a Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada. Aqueles que dizem que não é para interpretar a Bíblia, são os que mais interpretam a Bíblia. Porque a coisa mudou muito, mas muito mesmo. não é que a gente vai ficar moderno, moderno, né? É, então... É... Vou ter que interpretar, né? Ok? Como comprar o livro dos sonhos? O livro, qualquer pessoa que dê uma oferta ao nosso ministério, a gente manda pelo zap ou pelo e-mail. Agora você tem que me avisar. Se não me avisar, eu não vou ver, né? Aí você diz, pastor, se você mandar pelo pico, você bota a oferta do livro. Aí eu mando. Tem o meu zap também, que a pessoa diz, pastor, eu mandei uma oferta para o senhor. Aí eu mando. Tá? Mas como o meu zap está muito cheio, tem que esperar eu ver, eu ficar mandando até eu ver. Tá bom? A Bíblia tem que ser interpretada. E quem é digno de interpretar a Bíblia? É o Espírito Santo, vai tocando no coração da gente e a gente vai interpretando a Bíblia. Porque se não interpretar, meu amigo, vira uma zorra. Vira uma zorra. Se a gente for fazer tudo o que a Bíblia manda, em contexto, fora de contexto, a gente se torna doido, louco. Então, como uma ferramenta, lembre-se, a ferramenta é uma caixa, em média, com 100 unidades. Então, tem 100 tipos. Só de chave de fenda, existem 10 tipos de chave de fenda. Tem a fresada, tem a fendada, tem a estrelada, a estrela maior, a estrela menor, a estrela comprida, a estrela curta. Então, não dá para a gente pegar uma ferramenta, entendeu? Devemos adorar somente a Deus. A imagem e a veneração são coisas distintas. Sim. Se você não pedir sabedoria para interpretar a Bíblia, a gente se lasca. Auxiliadora, que heróis. Se lasca mesmo. Ou seja, o cara diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí, depois, fica criticando, porque uns tem dinheiro e eles não têm. Não é o dinheiro. Quando você olha ali o texto, você vai encontrar o amor ao dinheiro. Ou seja, o cara que mata, o cara que faz qualquer miséria para o dinheiro. Aí, é a raiz dos males. O cara faz tudo, entrega até a mãe, por dinheiro. Entendeu? É. Pastor, minha filha morreu. Então, o pai dela ampliou, como é que foi aqui? Ampliou uma foto dela. E muitos diziam que estavam adorando a foto dela. Então, tirei da sala. Agora, eu aperto o coração. E, não, bota a foto dela lá. Ela vive, cheia de vida. É. Não é adoração. Você não vai adorar sua filha. Sua filha não é Deus. Sua filha é uma pessoa que você amou muito na vida. Mas, é aquele negócio. Se a gente for, meu amigo, na interpretação desse pessoal, o cara chegou... Eu era jovem. Eu estava fazendo seminário. Aí, eu era militar, né? Do exército. Eu amei o exército. Eu devia ter ficado lá. Então, o cara disse, ó, crente não pode ser do exército. Aí, eu digo, eu vou para a polícia. Crente não pode ser da polícia, porque usa arma e dá pé em bandido. Ai, meu Deus. Aí, eu vou para a polícia de trânsito. Ah, a polícia de trânsito, você sabe como é, né? Sabe como é o quê? Não, porque... Ah, pô, tá bom. Deixa eu ver. Então, eu vou estudar para ser advogado. Ah, advogado, meu amigo. Você sabe como advogado é. Então, eu vou estudar para ser... Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, no final, eu disse, você quer que eu seja o quê? Catador de papelão? Porque tudo que eu falo, você diz, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É porque o médico vê as mulheres nuas, tem que tratar das mulheres. Ah, sim. Aí, tem que ser... Então, tá entendendo? Às vezes, não tem nada a ver com o Evangelho. Tem a ver com a nossa cultura. A gente vai para a Bíblia e pega a parte da cultura. Vou lhe provar, só para a gente mudar de assunto, vou provar só uma coisa. A Bíblia diz assim, uma parte que diz, na Bíblia, que é usado muito nas igrejas, tirarei das filhas de Sião as caixinhas de perfume, os pendentes de ouro, os brincos, os diademas. Elas ficarão sem isso. Então, o cara pega essa parte da briba e diz, pronto, isso é Deus tirando a vaidade do povo dele. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com outra. E o que é que tem a ver, pastor? Tem a ver com o cativeiro que vinha, e as filhas de Sião, ou seja, a judia, são muito vaidosas, são mulheres bonitas e lindas, maravilhosas, mas elas gostam de usar pendentes de ouro, brincão de ouro, elas gostam de usar ouro no cabelo, elas são muito vaidosas, pulseiras. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Deus estava dizendo, vocês vão ficar pobre, porque vai ter um cativeiro aí, coitado. Não vai ter nem caixinha de perfume. Até no final, eu fiquei, é, irmão, me diga uma coisa, o senhor usou perfume hoje? Usei, pastor. Então, não pode usar perfume, porque aqui fala caixinhas de pendentes, não sei o que lá, de brinco, não sei o que lá, e de caixinha de perfume. Ah, mesmo, mas eu acho que o perfume pode. Então, você está interpretando, meu irmão. Você está interpretando. Você tirou tudo, menos o perfume. Por quê? Então, assim, a questão da interpretação da Bíblia é muito importante, mas muito mesmo. Porque, se a gente interpretar do jeito errado, a gente se lasca. Ele interpreta do jeito que ele convém a ele. Sim, então a mulher não gosta de brinco, nem gosta de perfume, não gosta de nada, aí pega esse versículo e diz. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. porque ali estava dizendo, Israel está errada, está entendendo? Israel vai ficar pobre, as mulheres não vão ter pendentes de ouro, brinco, aquela vaidade da judia tão linda, tão maravilhosa, que as judias são lindas. Puxa toda a Sara. Sara, porque é que você não responde? O que fazer? É você ter um equilíbrio e uma maturidade. Mesmo com maturidade e equilíbrio, eu vou dizer para você que nós sempre erramos. E se for uma cultura, a gente tem que obedecer a cultura também, ao nosso grupo, à nossa tribo. Entendeu? O que você acha sobre isso? Sobre a interpretação da Bíblia. A Bíblia tem muita riqueza, e nós temos que pegar a parte que nos cabe. Não é questão, o pastor já está falando para as mulheres ser vaidosas. Não, é para ser vaidosa mesmo. Mulher é mulher. Mulher é mulher em todo canto do mundo. É. Até no sítio, quando não tinha perfume, as mulheres botavam flor dentro do álcool e diziam que era perfume. Está entendendo? As índias que não tem nada de ouro, elas botam flores no cabelo. Mulher é mulher. Tem que se embelezar mesmo. Mas fica os pastores bonitões, com os palitos bonitos, relógio de ouro, e as irmãs parecendo umas velhas de 70 anos. Mas aí, é aquele negócio. Se a turma quer assim, então fica assim. Se a turma quer dizer, todos nós, no cabelo diz, esse negócio de voto é errado. O pastor está falando em voto, sim. E Paulo não raspou a cabeça? Se você for olhar para a Bíblia, você tem uma ferramenta para usar. Está entendendo? Todos nós somos imperfeitos. E por isso, queira ou não, interpretaremos a Bíblia segundo a nossa cultura. E outra coisa, nós vemos Deus em parte. Todo mundo vê parte. Só os hipócritas veem o total. Todos nós vemos uma parte de Deus. A gente não vê o todo, porque nós somos uma parte. Pecado ter feitiços com a mulher do próximo, desejar a ela, claro que é do próximo, não é sua. Agora, se você estiver com a sua, é com a sua. o que é que significa sonhar com sendo proibida a autoridade de sair da empresa uniformizada? Vai ter que ver os detalhes, não é? Segundo o pastor que vejo, dizendo que a mulher tem que ser vaidosa. Corretíssimo. A mulher é vaidosa. Se ela não botar um brinco de ouro, ela bota uma flor. É dela mesmo. Os colares delas são lindos. Sim, os colares das Índias são lindos. Feitos de coco, feitos de dente de animal. As bichinhas não têm ouro nem prata, mas usa o que tem. Pastor, eu preciso muito fazer um voto com o senhor. Então, manda uma mensagem no zap e vamos conversar, tá? Tive um sonho, pastor, sonhei. Vaidade não tem a ver com acessórios físicos. Sim, gostei. Viu, Ana Mariana? Maria José. Tem tanta gente vaidosa que não tem... Não é questão de pretextos físicos, né? É.